Vocês foram, o que que tava, os dois estavam no Ratinho quando tava tendo o concurso do Galopeira? Vocês dois? Na verdade não foi no Ratinho, foi no Festival Sertanejo do SBT que a gente apresentou em 2013 aqui na casa, né? Ah, foi lá. Foi lá, cara. Não, não, na verdade foi em 2014, porque aí o Chitãozinho Chororó, em 2013 o Gui Tiago apresentou o Festival Sertanejo do SBT, em 2014 o Chitãozinho Chororó veio apresentar e nós nos tornamos técnicos locais. Aí teve o concurso Galopeira, né? Tinha o galopímetro, que toda vez eles pegavam e faziam com os convidados. Eu adorava, Galopeira! Você já fez esse desafio já? Quer fazer? Eu fazia. Tá, bacana, hein? É, não? Ele é bom cantor. Galopeira! Caramba, velho! Nunca mais te esqueço. Você ganharia, você ganharia. Bora, super Danilo Gentilio, meu! Nossa! Garganta de ouro, meu! Eu acho que ele ganharia o troféu Galopeira. Gostou dessa? Eu acho que deu mais... Eu adorava isso. Garganta de veludo, meu! Não é isso. Nunca fez nada bem. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar o que eu faço. Meu pai tinha o disco do Donizete. Nossa! E ele adorava. Onde andará? Onde andará aquele amor? E sempre tinha esse concurso na TV, na época que a música estourou. E eu ficava fazendo. Porra! Cacete! Eu ficava fazendo. E fiz sem desmaiar, que um dia desmaiou a gente lá, olha aí. Desmaiou, cara! Olha lá! Não, e todo mundo... Eu fui muito mais longe que esse cara. Cara, muito mais tempo, velho. A gente tava torcendo pra tu desmaiar. Será que ele tinha feito cirurgia também? Todo mundo no dia falou assim, cara, o que esse cara fez, cara? Ele tá brincando? O que ele fez? Eu falei, nossa, que babaca, quer chamar a atenção. Você achou que era zoeira? Acha todo magia, cara. Ainda ficou um cunho, cara. Falei, nossa... Cara, numa vez quebrado. Nossa, que óbvio. Ele machucou, ele machucou a mão. Machucou o rosto, cara. Claro, ele se arregaçou no chão. Qual é a reação do Hugo aí? Cadê? Olha lá, que legal. Que legal.